Bom dia, os advogados que estão presentes na sala virtual, todos estão me ouvindo? Bom dia a todos. Doutora Beatriz, Emily, doutora Cátia Nunes, doutora Samara Couto, estão presentes na sala? Sim, eu estou passando aqui só para fazer um comunicado, que não vai ser possível realizar a sessão hoje. O desbarro do Claudio Santos está de férias, mesmo assim a gente ia realizar a sessão com três. O desbarro do Expedito e o desbarro do Delermando, mas o desbarro do Delermando hoje pela manhã comunicou que amanheceu doente, não tem condição de comparecer e só com dois membros não dá para ver julgamento. Então a sessão será virtual, mas a sessão será virtual, a próxima também. Eu acho que a presencial provavelmente no dia 30. Então eu estou passando aqui só para dar uma satisfação aos advogados e dizer que não será possível realizar a sessão presencial. Aqueles processos que estavam escritos para a sustentação oral ficarão para a próxima sessão. Eu agradeço a compreensão de todos. Obrigado. 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 Obrigado.